Música 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 Depois a luz e a moragem de festa Chegou com o risco Amanhecer Amanhecer Música 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 Eu vou ficar na última noite de frio Tô chorando e esperando O amanhecer Eu te peço a ele 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL